Hoje é a minha terceira temporada na rádio, né? Já participei do Coffee Break com o Neto. Depois fiquei no Coffee Break com a Laura e agora no Coffee Break de novo aqui com o Neto. Então, obrigado. Vamos começar o Finance Talk, que é Insights que transforma a sua vida financeira. Então, para começar hoje, nós vamos falar sobre a mentalidade. Eu acredito que a maioria das pessoas que estamos ouvindo devem estar acima dos 30, 40 anos, nessa idade maravilhosa. E eu acredito que nós, brasileiros, a maioria que deve estar escutando, que somos brasileiros, crescemos escutando certas frases. Eu acredito aí, até convido o ouvinte a mandar alguma dessas frases para a gente e vou convidar vocês também a falar uma, que, por exemplo, uma coisa que meu pai falava muito é que dinheiro não cai do céu. Com certeza você tem alguma outra frase que você ouvia, Rô? Tem várias, né? Mas é que eu sou mais novo, né? Mas tem mais dinheiro que não cai na árvore, você não pega dinheiro na árvore, tem várias. Dinheiro não é fácil de ganhar, né? Vamos convidar o ouvinte aí para mandar essas frases. Então, o que acontece? Quando a gente está crescendo e a gente está ouvindo isso, isso vira uma crise. Então, quando você está adulto e você está trabalhando, lá na sua mente aquilo está guardado. Que o dinheiro não é fácil de ganhar, que riqueza às vezes é sinônimo de coisa errada, né? Não tinha aquela coisa assim, ah, ficou rico, está fazendo coisa errada. Está fazendo coisa errada, é desonesto. É desonesto. Isso eu não vou falar agora. Então, essas crenças estão ali na sua mente. E às vezes você não percebe, mas você vai levando isso para a sua vida. No seu inconsciente, no seu dia a dia, nas suas ações, aquilo ali está ruminando ali dentro. Então, é importante a gente ressignificar essas crenças. Porque se você não ressignifica essas crenças, não tem como ser próspero. Não tem como. Então, o que o Rodrigo já falou aqui é gratidão, praticar a gratidão. Quando você recebe o seu dinheiro ali na sua conta, ter aquele momento de gratidão. E ter a gratidão quando você paga as suas contas. Porque qual é o sentimento da maioria das pessoas? Eu já conheço a pessoa. De quando você vai pagar uma conta cara, alta, você se sentir injustiçado, você ter raiva de estar pagando aquilo ali. Você fala, nossa, eu trabalhei tanto para pagar isso aqui, um imposto que seja, um seguro. Então, assim, você tem que imporar a gratidão. Porque o dinheiro, ele é uma energia. Essa energia precisa fluir. E da forma que você põe ela, ela volta para você. Então, quando você vai pagar, graças a Deus que eu tenho esse dinheiro, graças a Deus que eu consegui pagar. Então, mudar essa mentalidade. É em pequenas ações, no dia a dia, que você vai conseguir mudar. Porque não é fácil. Não é fácil. E celebrar as pequenas vitórias. Ou, esse mês me sobrou 100 libras. Graças, olha que bom, sobrou 100 libras. Ah, esse mês me sobrou 200. Olha, esse mês eu consegui trocar de carro. Olha, esse mês eu consegui fazer uma viagem. Olha que legal, eu consegui obrigar e agradecer. Então, assim, se a gente não muda essas pequenas atitudes, nas pequenas coisas, não vai ter grandes coisas. E a energia mesmo. Você falou que na hora que a pessoa está pagando alguma coisa, se ela tiver aquela energia que está sendo roubada, ou que está achando caro, que tudo está tirando, está arrancando um pedaço dela, já volta errado. Já volta errado. Mais coisas desse tipo vai acontecer para ela. Não se for se ela está pagando uma multa, com muita raiva, com muito... Tudo você tem que se ressignificar. E aí eu até trouxe esse livro aqui, depois eu vou ler um trechinho dele aqui, que é o poder da autorresponsabilidade. Por exemplo, se você está pagando uma multa, é porque você foi irresponsável. Então, é ter a responsabilidade de que o erro foi seu, e que isso tem um custo. E na hora que você pagar, você ser grato por ter o dinheiro que foi pagado. Porque poderia ser pior. Então, se a gente não tiver autorresponsabilidade com os nossos atos, e com as nossas crenças, porque só você pode mudar as suas crenças, independente de quais são essas crenças. E a outra coisa é a gente sempre ser grato pelo passado e tentar deixar o passado no passado. Viver o presente. Porque se você fica amarrado a coisas que te aconteceram no passado, fica difícil você cuidar bem do seu presente. Assim também as pessoas que são muito ansiosas. Eu sou super ansiosa. Então, eu busco ferramentas que me ajudam a controlar a minha ansiedade. Porque se eu ficar pensando no futuro, eu não cuido bem do meu presente. E quando você não cuida bem do seu presente, você perde oportunidade, você se estressa, você não dorme. E aí, no outro dia, você rende menos. Então, assim, são consequências que é a minha autorresponsabilidade. Coisas que só eu posso fazer por mim. Não tem como eu terceirizar isso. A gente está muito... Em geral, o ser humano gosta de culpar. Sempre procurar o culpado pelas coisas. Nunca é culpa dele. Sempre é culpa do governo, é culpa da pessoa do lado. É culpa do patrão. É culpa de todo mundo. Menos dele. Então, se você não tiver essa autorresponsabilidade, já não tem como nem começar a pensar numa vida próspera. Porque é aquele famoso ditado, o que vem fácil, vai fácil. Então, pensando em vida próspera, a longo prazo, é importante a gente ter a autorresponsabilidade, ter essa gratidão, e ter uma visão de futuro. Quando eu falo visão de futuro, não é para você ficar vivendo o futuro. Mas você tem um planejamento. Olha, o ano que vem, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre funcionou para a minha visão de futuro. Por exemplo, mês que vem, eu vou fazer coisas que eu gosto. Cada um vai ter a sua visão de futuro e dentro das suas possibilidades. Vamos supor, uma pessoa que não tem, hoje, uma condição financeira muito, está ali balanceando a condição, é importante você ter uma visão de futuro de acordo com a sua realidade. O que é a sua realidade? Ah, esse mês eu vou no cinema. Uma vez no mês eu vou no cinema. Ou uma vez no mês eu vou jantar fora. Ou uma vez a cada três meses eu vou viajar. Então, já planeja que ela viaja. Vai sonhando, entendeu? Porque quando você vai mentalizando, as coisas vão endrenando. A organização. É, as coisas vão engrenando ali de uma forma que você coloca aqui no seu planejamento e você vai cumprindo. Então, ah, eu quero comprar um carro. Então, vai começando. Gente, eu não estou falando de só de visualizar e ficar pensando, não. É também ir dentro do seu planejamento e colocando aquilo ali, né? Porque tem muita gente na internet também que fala, não, fecha o olho, mentaliza que você vai conseguir. Não, não existe essa mágica aí, não. Se você não trabalhar duro, não acordar cedo, não tem jeito, né? Então, assim, eu estou falando assim, que você coloca aquela visão e você começa a trabalhar naquilo. Treinar sua mente. Treinar sua mente. Exatamente. Então, aqui, o poder da autorresponsabilidade é o livro do Paulo Vieira. Ele é um livro bem pequenininho, ó. Vocês podem ver, bem fininho. As letras são bem grandes, ó. Tá? E tem umas atividades para você fazer. Então, quem puder, quem tiver interesse, acho que tem no Amazon. Eu acho que eu comprei no Amazon. Tem no Amazon. E é um bom começo, sabe? Para você começar aí a mudar essa mentalidade. Vou ler um pedacinho para vocês que eu separei para hoje. Um grande engano da maioria das pessoas é achar que são o que são e, como uma estátua de mármore, continuarão a ser da mesma maneira para sempre. Sem a possibilidade de mudanças e transformações. Então, nós não somos uma estátua de mármore. Nós não somos de pedra. Nós somos seres em transformação. Só que para a gente ter essa transformação, a gente tem que ter a alta responsabilidade. Boa. A pessoa tem que estar sempre estudando ali um jeito de treinar a mente para ela evoluir com isso. Também vai ajudar todo mundo que está em volta nessa vida. Isso. E outro fato que a gente não pode deixar é a comparação, né? Que hoje, com o Instagram, realmente, como a gente falou, você fica vendo ali achando que a vida da pessoa é fácil. Não é fácil. Ela está colocando ali os melhores momentos da vida dela no Instagram ou ela está também tendo uma vida de Instagram que não é uma vida real. Então, você não pode levar isso para consideração. Eu, por exemplo, também tenho coisas que eu começo a seguir no Instagram e, às vezes, eu vejo que aquilo ali está tomando meu tempo. Não é uma coisa que está alinhada com os meus princípios, com os meus objetivos. Então, eu vou lá e bloqueio. Porque, às vezes, você precisa fazer isso com você. Entendeu? O outro livro que eu recomendo para quem está aí começando a pensar numa vida próspera é esse aqui, que, inclusive, eu dei do Net Brasil, que trouxe para mim lá nos Estados Unidos diretamente das mãos de Thiago Bromê, que é o dinheiro é emocional. Saúde emocional para ter paz financeira. Então, está vendo aqui que casa muito bem com o que o Rô falou? É saúde emocional para ter paz financeira. Porque quando o teu financeiro não está bom, você tem paz? Você consegue ficar em paz? Não tem. Você consegue ficar em paz? Não tem. Então, não existe como ser feliz, como ser próspero sem o teu financeiro estar organizado. Você pode ter saúde emocional, você pode ter um bom emprego, você pode ter tudo. Mas se você não tiver uma vida financeira organizada, você não tem paz. Então, você vai passar a vida em guerra com você mesmo. De que forma que esse livro aí pode ajudar? Esse livro aqui, ele conta como ele conseguiu a partir das crenças. Então, foi mudando as crenças também de infância. Como você ajustar as suas crenças nessas pequenas atitudes. Não é nada demais, sabe? São coisas do dia a dia. Coisa pequena. Coisa pequena. Que eu já resumi aqui hoje para nós. Então, eu vou ler também um trechinho desse livro. Eu acredito que esse livro também deve ter no Amazon. Tem várias livros. Também é um livro fino, há de letras grandes. Não é um livro difícil de ler. E, gente, quem não tem o hábito da leitura, começa a pôr o propósito de ler cinco páginas de manhã, todo dia. Tem um nome. Eu falei esses dias lá. Para quem tem dificuldade, você lê pelo menos 15 minutos para quem quer ler mesmo. Vai 15 minutos, 20 minutos. No máximo, para o portão, o café volta de novo. Então, mas um livro como esse aqui, né, do Brasil, que tem 140 páginas. Se você lê... Na primeira semana, você lê cinco páginas por dia. Na segunda, você já começa a ler dez. Você termina em três semanas ali, tranquilo, sem... Automaticamente, você vai querer ler mais. Exatamente. Então, aqui fala assim, ó. O princípio das finanças equilibradas é ter sentimentos prósperos. Então, é mentalidade, né? Ganância, vingança, inveja e maledicência são sentimentos que destroem a alma, impossibilitando assim que você seja próspero em tudo. livre-se de todo sentimento que impeça a sua prosperidade e prepare-se para ter mais sucesso financeiro. Então, tudo é sentimento. Tudo é mentalidade. Tem que mudar. Se você não mudar os seus sentimentos em relação... Ou, porque o meu padre aqui, o meu objetivo é falar de dinheiro, né? Mas se você não mudar os seus sentimentos, se você não mudar a sua mentalidade, não vai conseguir. Você pode ter o melhor emprego no mundo, você pode ganhar. Por que tanta gente ganha na elomínio, na loteria e depois fica bom? Algumas frases aqui, ó. Danúcia Soares com crédito é limitante, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro na mão é vendaval. Então, você tem que estar preparado para aquele momento, né? Não adianta nada. Vou viver o hoje porque amanhã eu não sei. Então, todas essas crenças, às vezes a gente fala ainda, né? Brincando, mas porque a palavra tem poder, você tem que trabalhar. E aí, acredito que vai vir muito mais. Vai vir mais. Dinheiro na mão é vendaval é muito... O dinheiro na mão é vendaval para quem está despreparado totalmente, né? Totalmente. É, entendeu? A loteria tem tantos casos. Tem na Inglaterra um cara que ganhou, não foi milhão, ganhou, assim, centenas de milhões. Tem no Brasil uma pessoa que eu estava lendo esses dias na UOL, ela ganhou, acho que, três vezes e ela não tem nada. Não tem nada. Não dá. A pessoa totalmente precisa de ajuda. É, então, assim, não adianta você pensar assim, não, quando eu ganhar muito dinheiro? Não. Porque quando você ganhar muito dinheiro e você não tiver a mentalidade, não vai adiantar. Não vai resolver. O dinheiro só vai potencializar o seu lado bom e o lado ruim. Vamos ver. A pessoa tem muito, ela vai mostrar quem ela é de verdade. É muito bom dar isso. E o irmão vai estar bem aqui, ó. Bom, 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 bom. Obrigado, hein?